Verdade que um dos grandes momentos, um jogo que te emocionou uma barbaridade, aquela virada para cima do Palmeiras no Parque Antártico, que eu estava narrando o jogo, que é o jogo do Vasco, foi um momento especial aquele? Muito especial. Eu acho que não só para mim, como para todos aqueles que faziam parte daquele grupo, assim, foi um momento histórico. Talvez tenha sido uma das grandes viradas do futebol mundial, né? Foi uma coisa de arrepiar realmente. Ô Romário, aquele jogo tem uma história curiosa, porque eu me lembro que quem assistia aquele jogo, ou em São Paulo, em qualquer lugar, no Rio, os torcedores que não eram do Vasco estavam soltando fogo. Em São Paulo, o torcedor do Palmeiras estava soltando fogo. Como é que foi o vestiário, quando vocês entraram, aquele placar, estou dizendo o vestiário do intervalo, do primeiro para o segundo tempo. É, na verdade a galera estava bem... É bom lembrar, porque os torcedores não sabem. É que eu ia mostrar o jogo agora. Pois é, mas é bom lembrar. Então, me permite... Então, vamos fazer o seguinte. Então, lembre-se, Renato. Palmeiras 3x0 e o Vasco virou para 4x3. Estava 3x0 o Palmeiras e o Vasco virou para 4x3. Com menos, com menos, com menos, com menos, né? Tinha um jogador do Vasco que tinha sido expulso, inclusive. O Vasco, com menos. Se não me engano, foi o Júnior Baiano. Pode ser? Provavelmente, sim. Se o Júnior Baiano jogava, a chance de ter sido expulsa era enorme. Foi, acho que foi. Foi o Júnior Baiano. Foi. Mas, então, e foi realmente uma coisa inacreditável pela força que tinha o Palmeiras, pela força do time do Palmeiras naquele momento. Eram dois timaços. Era um dois timaços. Era um timaço. O Júnior Baiano. Tinha um bocado de gente boa ali. E a história foi assim, quer ver? Por isso que o Romário fala que foi uma das grandes viradas do futebol mundial. Vamos ver. Aí, o Palmeiras chegando, faz 1x0. Estuda primeiro tempo. Faz 2x0. E vai chegar aos 3x0. E quando chega aos 3x0 no primeiro tempo, Romário, com méritos, com todos os méritos. O goleiro era o Elton. Era o Elton. Era o Elton. Sem dúvida. Jogava mais que o Vaz naquele momento. E aí vem o segundo tempo. Vai tudo começar com o lance do pênalti. O Juninho Paulista sofre o pênalti. O Juninho Paulista sofre o pênalti. Aí o baixinho. Olhou. Bateu. E nem comemorou. Pô, 3x1. 3x1. Ele estava atrás de buscar a bola. Aí vem o outro lance. Aí eu achei meio mandraque esse pênalti, mas tudo bem? Continuou sem comemorar. E aí 2x2. 3x2 para o Palmeiras. Ah, não. Você marcaria pênalti aquele dois? Eu errei e deu certo, viu? Esse lance aí. Aí você é tão genial que você errou e deu certo, né? Aí já está 3x3. Aí está 3x3. Aí a bola procura o craque. Bate daqui, bate dali. O Juninho chuta, pega na defesa, sobra no Romário. E chega o título Vasco ali o... Mercosul, né? A Mercosul. O Nicolas Leós, presidente da Confederação Sul-Americana, entregando para o Romário. E a vibração do Romário. E jogo no campo do Palmeiras. Não, foram três jogos. O Vasco ganhou em São Januário. O Palmeiras ganhou de 1x0 o gol do Neném de falta. E aí foi o terceiro jogo. E aí como é que foi esse bestiário? 3x0 para o Palmeiras. É, tiveram alguns momentos interessantes nesse jogo. Eu não vou dizer aqui quais são os nomes dos jogadores, mas dois jogadores. Teve um lance do primeiro tempo, estava 3x0. Aí um jogador caiu. Aí o outro falou, pô, vamos, vamos, vamos. Aí esse que caiu falou, pô, já acabou. 3x0 já era. Aí eu olhei para ele e falei, calma, garoto. Só acaba quando termina. Pô, baixinho, essa tu perdeu. Vamos ver. Do jogador do... Do Palmeiras. É. E no intervalo... Mas também estava na dele, né? Estava 3x0 e estava na dele. No intervalo, eu meio que sentei assim na ponta, como eu sempre sento. O Joel chegou. E aí, jogador? Falei, treinador, deixa eu dar uma pensada aqui, que o negócio está feio para a gente. Aí ele foi lá, deu a preleção dele lá e a gente se reuniu na subida ali da escada, como todo time faz, e a gente conversou e disse que, pô, para muitos podiam estar perdidos, mas para a gente a gente tem que dar o nosso jeito, fazer alguma coisa para a gente tirar essa diferença. A entrada do Viola nesse jogo foi muito importante. O Viola foi um cara que meio que desequilibrou. Para mim, o melhor jogador do jogo foi o Juninho. O Juninho realmente jogou uma grande partida nesse jogo e o Viola foi muito importante para a gente. E você fez só 3 gols. Só isso. Técnico do Vasco, Joel, técnico do Palmeiras, quem era? Você lembra? Rapaz, agora me pegou. Boa pergunta. Murtosa, talvez? Mas a gente vai ver já já. A gente vai ver já já. A Joel não vai ver para nós, a gente vai pesquisar quem era o técnico do Palmeiras nesse jogo, porque... Era o sul de 2000. Esse jogo também o Joel considera um dos maiores jogos da carreira dele como técnico. Não era o Filipão? Não, o Filipão estava no Cruzeiro. Porque dessa mesma época a gente estava jogando com o Cruzeiro lá. O Vasco perdeu para o Cruzeiro em São Januário. O Oswaldo era o Cruzeiro treinado pelo... Não, não, não. Não perdeu, não. Perdeu? 2x1. O Vasco empatou. Perdeu ou não? O Vasco perdeu 2x1. Esse Cruzeiro, para quem o Vasco perdeu em São Januário, é treinado pelo Luiz Felipe, enquanto o Vasco era treinado pelo Oswaldo. Após esse jogo, o Oswaldo saiu e entrou o Joel. É bom que se diga que o Joel chegou para dirigir esse jogo final. Porque o trabalho foi todo feito pelo Oswaldo e ele chegou a dirigir o jogo. E os outros dois jogos contra o São Caetano da Sônia Belande.